Na semana passada, gente, na última sexta-feira, uma academia teve parte do teto desabado aqui em Três Lagoas, né? Pois é, gente, e após parte do teto dessa academia aí aqui de Três Lagoas desabar e deixar três feridos, o Corpo de Bombeiros realiza agora o trabalho de vistoria no prédio, gente. A empresa fica na rua Eumano Soares, na região central da cidade. Três dias depois de parte do teto de uma academia desabar e deixar três pessoas feridas, o Corpo de Bombeiros inicia agora o trabalho de vistoria na parte interna do prédio. Segundo o comandante do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, Fábio Assis, um dos sócios proprietários esteve no quartel nesta segunda-feira e apresentou toda a documentação do estabelecimento. Houve um acidente na cobertura. É uma situação estrutural. O local estava certificado pelo Corpo de Bombeiros Militar na situação de segurança contra incêndio e pânico. Estava tudo ok, extintores, sinalização, tudo certificado. Essa parte estrutural é algo que vem com a edificação por meio de habítese, situações urbanísticas que a prefeitura geralmente fiscaliza e faz toda a documentação e solicitações e exigências. Porém, houve ali uma questão de reforma, adaptação, uma situação de manutenção. Quando há isso, o proprietário deve tomar um cuidado de contratar sempre um responsável técnico e seguir orientações de engenharia. Então, esse tipo de acidente pode acontecer. Então, o Corpo de Bombeiros orienta sempre ter um responsável técnico. Hoje, nós fizemos uma notificação para o proprietário, para ele regularizar a parte de manutenção, deixar ali tudo redondinho, refazer a estrutura e deixar em segurança. A academia está fechada desde sexta-feira, quando ocorreu o acidente. No mesmo dia, os proprietários do estabelecimento publicaram uma nota de esclarecimento em uma rede social. O texto cita que, abre aspas, Em razão do ocorrido, a academia ficará temporariamente fechada para os devidos reparos, de forma a garantir a segurança de todos. Sendo assim, o estabelecimento ficará fechado ao público e todas as mensalidades serão pausadas sem prejuízo aos clientes. Por telefone, o empresário disse à nossa reportagem que aguarda a conclusão do laudo de vistoria para se pronunciar oficialmente à imprensa. O proprietário, já de pronto, fez toda a interdição do local e está fazendo a manutenção devida. Por quê? Ali, a parte de cobertura pode desdobrar em outras partes da academia. Enquanto ele cumpre a nossa notificação, outros órgãos podem também fiscalizá-lo com relação ao seu funcionamento. Ele permanecerá ali fechado, porém, algumas situações de abertura para fazer a manutenção ou fazer alguns testes a cargo do proprietário, ele pode fazer no estabelecimento. Dos três feridos no acidente na academia, apenas o educador físico de 34 anos foi trazido para o hospital auxiliadora, onde ele passou por uma bateria de exames, foi medicado e acompanhado. Ele ficou em observação durante todo o dia e às nove horas da noite, ainda da sexta-feira, dia em que ocorreu o acidente, ele recebeu alta hospitalar. O acidente ocorreu durante a manhã de sexta, quando parte do teto do segundo andar desabou e atingiu uma cliente que não teve a idade divulgada, um educador físico de 34 anos e um trabalhador de 37 anos que realizava o serviço de instalação de placas solares na academia. Motivo este que teria sido responsável pelo acidente. Todas as vítimas passaram por exames, receberam atendimento médico e foram liberadas no mesmo dia.